Bom, gente, a gente vai sair hoje pra conhecer um decorado e a gente vai levar vocês junto com a gente. E eu quero muito ver esse decorado e eu queria que vocês participassem também. É até uma dica, né, pra quem tá procurando apartamento pra comprar, assim como nós. Então a gente vai dar uma olhada. Isso que chamou a atenção da gente. Então bora lá que eu vou levar vocês. Quando chegar lá eu já começo a filmar, mostro tudo pra vocês. Então vem com a gente. E ó, no decorado, dois quartos. A André vai abrir. Gente, quando eu entrei aqui eu fiquei muito apaixonada. Claro que eu já vi antes de vocês, né? E aqui quando a gente entra a gente já tem já esse espaço maravilhoso. Você consegue ver tudo. Então deixa eu falar pra vocês. Quando a gente entra ali, né, a gente tem todo esse espaço que é o lateral da porta. Temos um espelho pra dar a sensação de você ver vários ambientes. E esse apartamento aqui é legal porque ele tem um cômodo aí que a gente transformou hoje em lavado. Esse decorado é um lavado. Porque eles vão ter a opção de, inclusive, transformar isso numa dispensa. Pra sua cozinha. Então a nossa proposta aqui foi trazer um pouco mais de um apartamento já é amplo. Mas a ideia é pra gente trazer um apartamento mais amplo ainda. Essa sensação de amplitude mesmo. Então a grande sacada aqui é exatamente essa. Você recebe um casal de amigos ou você quer ter um momento mais íntimo. Enfim, então você tem essa porta que trabalha como um painel. Ela trabalha como uma porta invisível. Você tem toda a sua área que ele receber. Um lavado bacana, um espaço de café, vinho, a sua cozinha integrada com uma sala. Aí você comporta a sua família aqui pro dia a dia. E se for receber alguém a mais ou os amigos, enfim, você entera com esse varandão. A gente trouxe por isso até a proposta de uma varanda com maleta bem grande. A ideia é exatamente essa. A gente trazer a proposta dessa varanda bem grande. Então, basicamente isso. E a gente procurou trabalhar assim. Essas linhas mais retas. Uma arquitetura mais contemporânea. Ela tem até bastante adorno, acessório, pra trazer essa parte intimista mesmo da família, de personalização da família. E a varanda funciona tão bem assim, né? Não só pra você receber, mas pra você também trabalhar. Ainda mais hoje em pandemia, você consegue trabalhar com vista, integrado também. E nesse apartamento especificamente, a gente valorizou o verde. Os verdes, os detalhes, ele tá em destaque. Tanto nos adornos, como nas artes, nos quadros que foram selecionados. Então, acaba que o verde vem um ponto de destaque, complementando com os cores mais claros e os atuais. Então, como a gente falou, a nossa pepiciona aqui foi um casal com uma filha bebê, né? Que esse é o quarto do bebê. Então, ele vem com essa mesma proposta, de cores mais delicadas, né? Então, continua essa tendência de paleta de cores claras, os objetos usados com delicadeza, que também pra manter as arrombinhas. É, aqui a gente tocou pra fazer um quarto de menina, né? E até uma dica aí pros seguidores do seu canal, é que a tendência agora pra quarto de bebês é a gente não fazer uma coisa tão temática, né? O mercado agora tá pedindo que a gente faça alguma coisa mais moderna, vamos dizer assim. Tá pra que isso acompanhe o crescimento da criança. Então, por mais que é um quarto de bebê, tem um berço, enfim... É, mas facilmente a gente consegue, pra futuro, a criança crescendo, o quarto acompanha ela. É, que vocês podem colocar brinquedo, enfim, a proposta, mas facilmente a gente também faria uma cama aqui pra poder trazer. E aí, depois a criança cresce, você troca o berço, coloca uma bancada de estudo, ou troca por uma casinha montessoriana pra criança brincar. E assim, acompanha super pro bebê, né? Porque a mãe pode ficar aqui, a babá, enfim, é uma cama de solteiro nas medidas padrão, na medida de padrão mesmo. E a ideia foi essa mesmo, o quarto crescer com a criança. E esse é o cômodo do quarto do casal, né? O quarto do casal a gente também tem essa divisão espacial, a gente cria dois ambientes aqui, né? O espaço de dormir e o espaço talvez de estudar, ou de se maquiar, de se produzir. Aqui, basicamente, nós temos um closet integrado à área de quarto, né? Aqui a gente fica com essa bancada, que ela funciona tanto pra espaço de home office, como pra espaço de produção, de maquiagem, né? Pra crianças divisórias, pra organização da joia, de vegetarismo, da mulher, né? Aqui a questão dos espelhos, eles ajudam a trazer essa amplitude também, né? E até mesmo pra questão da funcionalidade no dia a dia de ser arrumado. Ainda clareia muito mais espaço, né? A questão até da claridade, como você tocou, é um ponto importante, porque a utilização da paleta de cores que nós propomos pra esse apartamento ajuda muito nesse sentido, né? Sim, sim, amplia ainda mais o ambiente. Exatamente, porque as cores claras, elas têm essa questão do alto índice de reflexão da luz, né? Então isso ajuda bastante a tornar o ambiente mais agradável também. E essa cor, ela parece muito também com o bambu, não parece? Sim, mais uma vez aí remetendo o que a gente queria trazer, os elementos naturais pra dentro de uma casa, um apartamento urbano. As cores claras dão uma sensação de um ambiente bem maior, né? A cabeceira alta também é uma coisa que tá muito... Porque a gente também amplia esse pé direito, então dá a sensação de que além... Como essa planta aqui é uma planta mais larga, né? Ela tem uma largura maior, por isso que a gente conseguiu integrar esse closet aqui em L. Também é um mega espaço, né? A gente consegue um super espaço pra você poder dispor seu roupeiro, principalmente mulher que tem vestido peças longas. Algumas coisas que a gente geralmente não gosta de amassar, deixar bem organizadinho no armário. Então a ideia quando a gente montou esse armário em L era também poder aproveitar isso, né? Pras peças femininas. E além dessa questão do espaço, como você comentou, da cabeceira, a gente queria dar essa ideia de proporção. Tanto da largura e também do pé direito. Mesmo tendo um rebaixo de gesso. Outro ponto também muito legal nesse apartamento é que a gente traz os elementos de serralheria, que é outro ponto que tá bastante em alta também, que é uma das tendências. Então as prateleiras em serralheria, as estandes em serralheria, acabam fazendo uma composição muito interessante com a Marina também. E aí a gente deu uma quebrada nessa coisa dos móveis mais retos que a gente propôs pro apartamento, como eu tinha falado, nesses pequenos toques mais orgânicos, talvez numa poltrona na sala, numa arandela no quarto, pra trazer também, não ficar um apartamento tão feminino, né? Mas com esse toque mais modernoso também, pra um quarto de casal, em que a gente sabe que geralmente a mulher acaba dando um pouquinho mais de pitaco na hora da decoração. Em plantas são banheiros exatamente iguais, tá? A gente só deu uma mudadinha na proposta mesmo, porque pra esse banheiro a gente trouxe esse detalhe de serralheria pra criar o link com o quarto, né? Pra trazer esse link. E o legal daqui é que como a gente tinha esse shaft na planta, a gente conseguiu criar dois espaços aqui. Um espaço bem próximo dessa área de lavabo, que tá muito conectada essa área de recebimento da casa, onde a gente criou uma área de adega, né, de café, né, pra tudo servir, enfim. E nós aproveitamos para o superior pra fazer uma estrutura de serralheria pra armazenamento de vinhos. Que é bem legal, né? A ideia, como a gente já falou do apartamento, é um apartamento magico mesmo, e a gente quis seguir isso pra cozinha também. Por isso que a ideia é que a gente escondeu de Trondas, pra não ficar tão, tanto eletro à vista, e do lado do micro-ondas, a gente tem um abrigo aí que sai como dispensa. É verdade. Mas com as escolhas certas, o layout certo, o material certo, enfim, a proporção certa das coisas, a gente consegue morar em qualquer espaço. Tanto que esse aqui é o apartamento dos quartos, mas a gente tem aqui um loft, que são 15 metros quadrados e você vive tranquilamente dentro de contudo, inclusive uma mini-copa. Verdade. A criança cozinha, o tema diferencial, é em relação à proposta da lavanderia. Como a gente falou, aqui é um casal mais jovem. E como o condomínio tem todo esse recurso de lavanderia compartilhada, aqui a gente quis aplicar a ideia de colocar uma área de serviço sem a lavanderia. Essa planta aqui, essa área aqui, já tem toda uma integração com a varanda, a gente optou por deixar isso aqui realmente uma extensão da cozinha. Ligando as clientes. Exatamente. E mesmo a gente trabalhando as prateleiras, a gente ficou com super espaço. Ligou, não consegui. Porque a gente tem quatro básculas gigantescas, tem toda a parte de gaveteiro lateral, tem toda a parte de báscula central, tem a parte do forno cooktop, tem a parte para as toalhas de prato ficar organizadinho. E a parte do tempero. Tem a parte do tempero. Então tem espaço setorizado para tudo. E mesmo que você use a lavadora de roupas na área coletiva, você tem um tanque para começar a fazer a medilhação de uma peça menor. E você não tem um armário superior aqui, que você também pode usar uns produtos de limpeza, organização da casa, ou até mesmo comprar a dispensa. Eu amei tudo. Eu não faria isso nada diferente. Ai, gente, eu adoro quando a pessoa fala isso. Tá perfeito, perfeito. Eu não faria nada diferente. Não faria nada diferente, é ótimo. O lavado também a gente pegou uma proposta bem modernosa, a bancada bem diferente. Como eu falei, esse espaço aqui, foi um espaço que a gente conseguiu usar um pouco mais, porque é um espaço que o cliente vai ter opção. Aqui a gente usou uma cuba esculpida. Aqui a gente usou uma cuba esculpida e colocou ela no nível abaixo. Vamos dizer assim, né? Mas o papel de parede trouxe uma coxíta mais de um fato. Pois é, e é o mesmo papel que a gente está usando na sala, para trazer essa questão de um ambiente único, integrado, uma mesma proposta. Eu amei essa parte mais baixa. E isso é bem diferente, né? É mais alta para proteger da água. É isso, esse é o apartamento dos dois quartos. Perfeito. E nem para cima. Ah, maravilhoso. Moraria do jeito que chato. Não mudaria nada, nada, nada. As coisas são perfeitas, a recomendação está incrível. Eles aproveitaram todos os espaços desse ambiente. Está maravilhoso. Vocês estão aqui para trás. Ah, obrigada. Que bom que vocês gostaram. Já posso ir morar? A vontade. Está perfeito. A vontade é sua. É só para eles arrancamos, né? Verdade. Só para eles arrancamos. Tem o... A serralheirinho. Isso, meio. Perfeito. A gente procura sempre nos apartamentos trazer os mesmos elementos nos ambientes. Isso também é uma tendência de mercado, né? Então, a mesma madeira que está na sala e a madeira que se repita nos quartos, nos banheiros. Que isso traz uma ideia de unidade. Exatamente. Que traz uma identidade para o projeto. Você não tem cada ponto de um tipo de material. Então, faz uma identidade. E agora eu vou mostrar para vocês o quarto loft, que pode ser muito bem integrado ao quarto do... Temos essa bancada aqui, né? Que pode servir para a cozinha, uma refeição rápida. O loft, ele é uma parte que compõe o apartamento de três quartos, né? Ele seria o terceiro quarto desse apartamento, né? Que aqui a ideia é justamente dar para o cliente a opção dele trabalhar integrado ao apartamento principal ou separado, né? Aqui nós aplicamos ele de forma separada, que é para uma família mais consolidada, que já tem um filho mais velho, que talvez tenha uma certa independência. Então, é com esse espaço, ele consegue ter uma vida ao mesmo tempo que é próxima da família, mas de uma forma mais independente também, né? E, na verdade, isso. A gente resolveu fazer esse apartamento porque isso também é uma tendência de adgeração. Os filhos saem mais tarde da casa dos pais, né? Se estabelecem primeiro para depois pensarem no casamento, enfim. E aí, estar próximo dos pais e ter os pais próximos e os pais terem os filhos próximos também é uma coisa que as pessoas têm procurado muito. Então, esse apartamento aqui, a gente consegue exatamente fazer isso. A pessoa está dentro de um apartamento de três quartos, do lado, né? Então, você pode usar para o teu filho, para a tua família, um estudante, enfim. Ou você também pode comprar o apartamento de três quartos e se aproveitar com esse quarto integrado e inserido totalmente no apartamento. Ou você também pode investir. Ou você pode comprar um apartamento, usar os dois quartos, ter esse apartamento e ter esse espaço aqui montado para você alugar. Isso é verdade. Sublocar, trabalhar no Airbnb, enfim. As possibilidades para investimento, para compra do imóvel, são infinitas, né? E aqui a ideia está exatamente essa. A gente montou aqui, pensando na proposta, como o apartamento de dois quartos, pensou numa família mais compacta, como a Marquinhos falou, aqui é uma família mais consolidada, com um filho, a gente imaginou um homem, né? Um jovem, capaz. Por isso que a gente montou essa temática aqui mais jovial, não perdendo a paleta do que a gente está querendo trazer para o projeto, né? O conceito geral do que ele é da madeira, das cores mais claras. Mas aqui a gente vai ver um pouquinho mais do preto, aqui a gente vai ver um pouquinho mais esportiva, mais descolada, mais descojada. E assim, a gente imaginou um rapaz, né? Sim, pra fazer. Não é um rapaz, mas facilmente o Marquinhos também moraria ali, aqui sem problema nenhum. Ele não parece ser tão pequeno, né? Sim, sim. O conceito é muito bem distribuído. Na planta, esse espaço aqui é onde você tem o acesso da porta para o outro apartamento. Aqui a gente fechou porque individualizou. Então deu para a gente fazer um armário bem grande. E a gente também usou o recurso do vidro aqui para ter uma superfície reflexiva. Não que pudesse dobrar o ambiente, a nossa ideia não era fazer um espelho para duplicar. Mas também a gente não queria colocar uma chapa tão fechada para não ficar tão claustrofóbico. Então a gente optou por fazer um vidro branco para a gente ter essa reflexão mesmo, mas trazer leveza. Então ficou um armário bem grande. A mesinha para você poder receber os amigos, enfim, aproveitar, né? Almoçar, fazer as refeições. O espaço aqui de estudo ou trabalho, comiose, leitura. E é bem espaçozinho mesmo. Mais uma vez a gente usou a tendência de mercado aqui, a parte de serralheria. E a parte da cama, né? Do descanso, a gente fez num deck. Todo de marcenaria. E aí a pessoa aproveita esse espaço aqui. E mais uma vez falando da multifuncionalidade dos espaços, né? Aqui a gente tem uma sensibilização muito bem definida nesse espaço, nesse estudo, óbito. Aqui a gente tem a área de dormir, né? Aqui a gente tem a área de convivência mesmo, né? Que é misturada com a área de home office, de estudo, né? E ali na entrada, a área de copo. E a gente também tem espacinhos aqui para a gente poder aproveitar. Porque a gente fez uma sapateira, né? Para você colocar todos os sapatos, enfim. Geralmente as pessoas maiores gostam de tênis, né? Sim, tá, é verdade. A gente não precisa usar um armário para isso. E esse é o recurso do deck, né? Porque justamente a gente consegue aproveitar o espaço abaixo da cama para poder ter uma guarda de material maior. Por exemplo, a gente tem uma safateira, mas aqui na estágia também a gente tem, por exemplo, alguns baús. Então você pode aproveitar um cobertor, um edredom maior, um edredom, um edredom muito bom. E o bom é que quem comprou o apartamento vai falar assim, ó, preguntei que vocês estavam sem volta aí, né? Pois é. Pois é. Estou fazendo um óbito de cozinha mais desconstruído, né? São alguns nichos que você consegue desconstruir nesse caminho. Tá parecendo uma coisa assim. Parece que você tá entrando numa cozinha. Se eu morasse numa vez como esse, eu queria assim. que eu venho sempre desanimado, né? E ainda mais no dia, que a vida é super prática. Você liga pro delivery, recebe em casa. E o condomínio aqui vai ter um espaço bem bacana que chama Central Delivery, né? Você liga, pede, vai deixar lá na sua Central Delivery. E aí é só você ir lá buscar ou me entregar, link na sua porta, enfim. Sabendo que a base do banheiro é sempre a mesma. Que é o que a construtora oferece pra você comprar. Eu vou mostrar pra vocês o do. É um apartamento, gente, maravilhoso. Olha que perfeito. Quem não queria ter uma sala dessa? Aqui, como o Marquinhos já falado, é uma família realmente mais consolidada. Então vocês vão perceber que a parte da decoração, da arquitetura, ela tem uns toques mais tradicionais. Tradicionais, exatamente. Não são clássicos. Pelo contrário, continua sendo um projeto super contemporâneo. A mesma ideia do empreendimento, do condomínio. Mas aqui a gente optou por ser uma família mais tradicional, tá? Sim. Eu amei. Essa parede aí é com tijolinho, que é perfeita. A ideia é ter esse volume de textura. Esse volume de textura. Isso aqui é um link importante, porque nesse apartamento a gente tem muitos detalhes do que a gente chama de pátua à mão. Que é essa questão do artesanal. Então você vê isso na aplicação do tijolinho, que é um produto feio à mão. Na trama da palinha com o guiário, entendeu? Nas tramas de couro que estão mais almofadas. Então, todos esses detalhes a gente consegue observar esse trabalho feito à mão também, no artesanal. Que é uma coisa que está super em alta. E querendo ou não, são elementos que trazem essa questão de uma casa mais tradicional. Uma decoração mais tradicional. Couro, palinha. Palinha é uma coisa que, nossa, desde a década de 60, 70, já... E agora retornou com uma nova releitura. Sim. Então a gente, a ideia foi exatamente essa. E realmente, o destaque é realmente essa parede de tijolinho aqui. Esse tijolinho é realmente um tijolinho feito à mão. A gente aplicou uma pintura nele. E a graça dele é ter essa questão do trabalho e do volume e ter um pouquinho de desgaste. Esse também continua sendo elegante. Mas os acabamentos do outro apartamento têm essa diferenciação com esse apartamento aqui. Ele dá uma super amplitude também, né? Tem uma coisa da cor também, tem uma cor mais clara, né? Continua a mesma palheta de tons claros aqui. Quadros grandes também são tendência de mercado. Modos maiores os quadros agora. Antes a gente estava naquela pegada de fazer várias composições de quadros. Isso ainda está usando bastante. Mas agora, atualmente no mercado, a gente tem usado quadros com proporções maiores. Para dar essa ideia de galeria, de arte dentro da casa. Outro recurso legal também que a gente gosta de comentar é a utilização de tapete na parte de decoração. Além de trazer essa questão do apoio do enxigo, ela também ajuda a setorizar os espaços de uma forma mais leve. Então aqui você consegue demarcar a área de sala de TV, né? Separado da sala de jantar e ao mesmo tempo para tudo integrado. Verdade. É o que eu gostei muito que vocês usaram as paletas de cores neutras, mas que envolvem o elemento de cor. E isso é uma dica super importante até para quem está aí pesquisando, para decorar, montar um apartamento. Quando você faz uma base neutra, você facilmente muda os acessórios. Porque é fato, a gente enjoa, a gente quer mudar. A gente sempre quer mudar, a gente quer mudar roupa. Então a gente também quer mudar casa. Não tem jeito. Então às vezes você investe agora numa decoração azul, daqui a três anos, talvez venha uma tendência aí de uma outra cor. E aí você quer dar uma pitada. Então você troca uma repaginada, você troca os acessórios, as almofadas, enfim. E você continua com a casa, a parte bruta, né? A base da casa ainda duradoura por um longo tempo. É importante a gente ressaltar também que também é um apartamento com uma sala bem grande. A gente utilizou do canto alemão aqui. Nessa ideia, a gente uniu ele com a parte do rec, né? Não a gente fez uma marcenaria. É um único óbvio, né? Mas trouxe essa projeção de TV um pouco mais para frente, através dessa caixa. A ideia foi exatamente essa. E esse canto alemão, a gente consegue, assim, acomodar várias pessoas. Essa planta aqui, como a gente tem a integração no terceiro quarto, que aqui a gente está usando como opt, nessa planta aqui, a gente tem de entrada um corredor. Então, se você reparar também, a gente tomou partida desse corredor para trazer uma bossa também, em questão de iluminação, usando o perfil de LED. Então, a gente tem o perfil de LED que ele sobe da parede ripada e faz o detalhe todo no teto. E trouxe o espelho também para dar uma... E trouxe o espelho também para dar essa sensação de amplitude, exatamente. Para não ficar, ah, nossa, entrei só num corredor de casa. Então, a gente trouxe uma ideia de ser um corredor aconchegante. Sim. É, todo o projeto aqui, a gente procurou aproveitar o que a planta nos oferece, exatamente. E a gente tem a varanda integrada, a sala de estalho. Nessa varanda aqui, a gente tem a divisão de alguns espaços. espaços de churrasqueira, né? Onde a gente separa, entre aspas, eles com essa mesa, esse balcão alto, né? Ou seja, que faz a conexão entre esses dois espaços. E aqui, um espaço mais para relaxar. Mais uma vez, a gente usa a palinha, né? Uma palinha, exatamente. Essa placa, você tem o acesso da varanda pela sala, né? E por um dos quartos. Que aí você tem como se fosse a varanda vira também uma sacada do quarto, né? Seria a porta que conectaria ao quarto. Seria a porta que conectaria ao quarto, a gente fez ele separado, né? O banheiro social, que atende a sala de estalho de jantar. Esse é um box de cama. Esse é um banheiro quadrado, então a gente usa um box de cama. Mas é um de cama. Até mesmo pela composição do espaço mesmo. Como é um banheiro mais qualidade, como a Lili falou, então a gente arruma o banheiro de outra forma. Diferente daquela que é uma arrumação mais linear. Você puxa por baixo, a gente não usou puxador pra ter essa surpresa mesmo, né? Sim. Pra ficar mais leve mesmo. A ideia foi fazer esse... Eu não imaginava. Pois é, a ideia... Não imaginava, foi perfeito. Como é um banheiro social, né? Então a gente não queria deixar esse armário muito à mostra, né? Aqui é o quarto do filho adolescente. Como a gente falou que essa família é mais consolidada, a gente partiu do princípio de que aqui o casal teria dois filhos mais velhos. A ideia foi exatamente essa. Esse aqui é o quarto mais jovem, né? E aí o filho mais velho está sozinho no locte dele. Sim. Aqui a gente já trouxe o azul com um pouco mais de força, um pouco mais de vigor, assim, pra trazer essa coisa mais descolada mesmo. Como a gente também tinha um corredor de acesso pro quarto, a gente aproveitou o corredor pra ter de um lado ganchinhos pra ele chegar, colocar a mochila e do outro a gente dispôs o nicho em L pra dar uma boa série pra esse corredor. um armário também aqui pra auxílio dessa parte de estudo. E o guarda-poupas também bem grande. E mais uma vez a gente optou por fazer uma... Um vidro, né? Exatamente. Um espaço se refletindo, né? E todos os espaços são bem grandes. São. Os armários. Sim. Aqui também. E aí como a gente estava conversando, esse quarto aqui tem integração da varanda. Aham. Legal, né? Se acordar de manhã. Aproveitar o espaço que já existia. Sim, exatamente. O quarto já existe na planca e a gente só aproveitou. A gente faz uma coisa que consiga ser mais atual, mais usual durante os anos. Aí é o quarto de casal. E um dos diferenciais desse quarto é que ele tem uma varanda privativa, né? Isso. Que acaba sendo um home office também. Essa varanda funciona como um home office. Na verdade a varanda é uma extensão do quarto, né? Sim. E aí nesse quarto a gente tem um banheiro privativo, né? O banheiro da suíte. E mais uma vez aproveitando bastante os armários, né? Dá pra aproveitar bastante mesmo. Bastante. Uma coisa legal nesse armário aqui, que a gente pensou, a gente fez toda a parte de cabideira iluminada. Tinha que colocar um guarda-roupas e assim, um guarda-roupas num quarto de casal é assim, peça fundamental que os clientes pedem no projeto. A nossa ideia aqui foi montar um guarda-roupas, barra closet, barra loja. Então pra que a gente não tivesse a sensação de nossa, um armário, geralmente as pessoas têm um pouco essa implicância com talvez os armários às vezes embutidos em marcenaria. Porque às vezes dá essa sensação mesmo de uma coisa mais claustrofóbica, enfim. Então pra dar essa leveza, a gente trouxe essas portas mais translúcidas, né? Num vidro reflexo, transparente. E aí a gente fez essa ideia do cabideiro iluminado pra poder dispor as peças, até dar... Como a gente sabe que um roteiro transparente precisa ser organizado, então a gente pensou, vamos trazer uma identidade legal pra poder estimular a estar sempre organizado. Muito bom, ainda tem gaveta, né? Tem, dá pra aproveitar. Olha, bem profunda. Bem lagueada, né? É, aqui não é lá, aqui é uma lâmina mesmo. A própria empresa de casal marcenaria parece. A gente chama de branco-grilho. Um tempo bem legal que a gente utilizou nessa cozinha foi a questão do espelho no frontão da bocada e a questão dos níveis do armário. Porque quando a gente trabalha com níveis de armário diferentes, a gente consegue dar esse jogo de profundidade, de volumes, que traz uma cara diferente pra armário. Por exemplo, aqui na parte superior a gente trabalha com armário mais profundo, com básculas e portas em vidro branco. E na parte inferior a gente trabalha com armário mais recuado. Como a gente tem essa diferença de profundidade, a gente consegue gozar um pouquinho aqui na questão da iluminação. Porque a gente trabalhou com a de mini LED nessa parte onde o armário é mais profundo, justamente pra auxiliar a iluminação da bancada. Aqui a gente tem uma prateleira decorativa, como essa cozinha aqui, porque ela tem essa área de janela inú, né? Só que a gente não poderia utilizar o armário. Pra gente trazer uma prateleira mais leve, né? Para disposição dos alimentos que você usa mais no dia a dia, né? E ao mesmo tempo a cozinha se integra muito à lavanderia, lavanderia e cozinha, não tem problema nenhum ninho. E o legal aqui é que como a gente fez recuo da geladeira em relação à porta de entrada, a gente conseguiu criar toda uma área ali pra guardar a vassoura, da alva, como se fosse uma torre. Aqui, ó. Leva pra cá. Que legal. A gente conseguiu comprar uma torrezinha. E a gente vai aproveitar. Exatamente. Mas a ideia é essa mesmo. A gente conseguiu inspirar não só pra quem vai comprar aqui, mas as pessoas... A gente tem muitas pessoas que já compraram empreendimento da EMP, outros, né? Clientes de JC, JI. E assim, eles vêm aqui e falam, nossa, eu comprei lá, mas eu vim aqui pra vender lá no decorado, porque eu sei que é sempre diferente. E sempre pra essa inspiração, né? É legal porque a arquitetura, a decoração, é uma coisa que você pode... É infinita. Você consegue trabalhar de uma maneira assim... Várias possibilidades. Sempre. Várias possibilidades. Às vezes uma mesa posta, você já mudou o ambiente da casa. Com certeza. Às vezes um jogo de almofada, você já deu uma cara de inverno, de verão. Então você consegue... É um trabalho que realmente... É um trabalho que realmente os detalhes fazem diferente. É legal, você consegue editar hoje. Como a gente tá falando aqui, hoje você vê uma parede de joelhinho, e às vezes você desgastar de uma maneira, num apartamento decorado, talvez você consiga levar isso pra sua casa. Isso. De uma outra maneira, de uma outra leitura, de um outro tipo de material. A ideia é exatamente essa, é inspirar mesmo. Todas as suas próximas instruções pra decorar, tudo maravilhoso. Acho que não mudaria nada. Então hoje a gente tá no decorado dos Clus de Noronha, com os nossos arquitetos, eles que fazem esses apartamentos decorados lindos, que vocês veem, em tamanho real, em todos os empreendimentos da MP, o Marcos e a Aline. E recebemos hoje também a blogueira Vivi, pra ela mostrar também pros seus seguidores, no canal dela do YouTube, cada detalhe dos nossos decorados. Então eu queria perguntar pro Marcos e pra Aline hoje, sobre essa concepção do projeto, do Exclusivo Noronha. O que vocês pensaram, assim, de especial pra esse momento que a gente tá vivendo, uma pandemia, o empreendimento, ele traz muitos serviços exclusivos pros moradores. Então, dentro desse pensamento, da concepção do Noronha, dos serviços exclusivos, o nosso MP Life, o que vocês trouxeram pra casa, nesse sentido de decoração? É, em relação ao conceito, conforme a gente já conversou com a Vivi, principalmente, é transformar a casa num elemento realmente de refúgio, principalmente nos dias que nós vivemos hoje. Então, através dos elementos que nós utilizamos no projeto de decoração, no projeto de arquitetura de interiores, a gente consegue trazer essa sensação, principalmente através da madeira, dos estofados, das alufadas, dos tapetes, são elementos que, somados, criam realmente um ambiente mais aconchegante. Outro ponto que eu considero também, a Aline vai somar nesse sentido, é a questão de multiusos do espaço, né? São espaços que têm várias funções, né? Assim como a varanda é um espaço de receber, a varanda também é um espaço de trabalhar, tem o seu espaço de mão em office. A sala, que é integrada com a cozinha, que é integrada com a varanda, que se transforma em um grande livre, ou seja, proporciona que as pessoas consigam viver com qualidade dentro de casa nesse momento. Exatamente. A pandemia trouxe esse novo olhar pra gente, da gente olhar a casa com mais carinho, né? Acredito que os clientes que pretendem comprar um apartamento hoje vão, com certeza, observar quais as plantas que vão oferecer pra eles essa possibilidade de, como o Marcos falou, de a gente ter as multi-consolas. E foi exatamente o que a gente quis trazer pros dois decorados aqui, né? Na verdade, a gente até brinca que são três decorados, porque a gente tem um loft, então o loft funciona como mais um apartamento, ele tem 15 metros quadrados, mas você vive tranquilamente dentro dele. E a ideia é exatamente essa, você conseguir trazer o aconchego, você conseguir trabalhar em casa, você conseguir receber as pessoas, receber a sua família, você estar seguro. E a gente trouxe os elementos, como o Marquinhos bem exemplificou, pra poder trazer esse aconchego pra casa mesmo. Então, a ideia do Exclusive Noronha é um empreendimento exclusivo, mas pra que você também olhe pro apartamento que você tá adquirindo e transforme ele em exclusivo pra você. Bom, gente, é isso. A gente queria convidar vocês pra me conhecer um pouco mais do nosso trabalho, conhecer o empreendimento da MP, que a gente pensou com muito carinho pra vocês. Os decorados estão incríveis, os espaços estão muito aconchegantes, a gente fez com muito detalhe pra poder encantar você e pra que você possa investir na sua casa. Então, vem conhecer os nossos apartamentos. Gente, vem conhecer o Exclusive Noronha, passa aqui no decorado, tenho certeza que vocês vão gostar, cada espaço tá bem pensado. Eu amei, eu tenho certeza que você vai amar também, esperamos você aqui. Então, vem.